Nem mesmo a chuva afastou os fãs de Rita Lee que formaram uma longa fila nesta quarta-feira no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, para se despedirem da lenda do rock nacional. A artista, diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, morreu na noite de segunda-feira, aos 75 anos. Ela representa o maior símbolo, acredito, feminino do rock nacional, que deu cara a tapa, era a frente do tempo, gênia, abria espaço para muitas mulheres serem quem elas são, empoderadas, enfim, tudo representava todo esse símbolo de mulher forte. Ela era cor, ela era alegria, ela é inspiração, ela é motivação, tudo de força eu encontrei muito na Rita. Eu conheci em 91 e minha vida se transformou. A Rita tinha esse dom de transformar a vida das pessoas para melhor, ela faz pontes com outras pessoas. Eu conheci muitas pessoas por intermédio da Rita, dessa alegria dela, contagiante. Eu sou fã da Rita Lee. Esse óculos aqui, parece que eu ganhei dela. É impressionante. Todo mundo fica de olho nesse óculos aqui, que é igual dela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou o luto oficial de três dias por aquela que considerou um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. O corpo de Rita Lee vai ser cremado, como desejava a cantora. Ainda é um atividade. Obrigado.